Galera, batemos 3k de inscritos aqui no novo canal e eu gostaria de agradecer vocês imensamente. Como vocês sabem, eu perdi um canal com 16k de inscritos, então estamos aí na luta. Eu gostaria de agradecer vocês mesmo de coração por tudo mesmo. Vocês são incríveis demais, galera. Muito obrigada mesmo. Fala se não é a Karuma, a lenda. Saiu, galera. Saiu mais uma nova transição do Block Strike. E galera, o Block Strike está com peso. Está saindo muitas novas atualizações. E dessa vez, vem novos modos, mapas novos, easter eggs e muitas outras coisas, galera. Então, eu vou estar mostrando aqui junto com vocês. A atualização 7.3.5. Bom, galera, agora eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Pronto, agora você... Gente, e olha esse novo modo. Você pode se transformar em caixinha, cadeira, mesa, no que você quiser. E aí vai ter uns perseguidores que vão estar ainda atrás de vocês. E aí vocês vão se transformando nos objetos aí que tiver pela frente. E eles vão ter que adivinhar se é o objeto mesmo, se é vocês. Gente, é muito legal que vocês podem se transformar no que vocês quiserem. Tem televisão, tem cone, tem caixa, cadeira, mesa. Olha isso. É só ficar a estátua. Porque às vezes eles não vão nem saber o que é vocês. Vamos ver, gente. Olha isso. Tem plantinha, armário. Olha só. Esse modo aí está legal, viu? Olha lá. Aí, mexendo. Vou matar todo mundo. É plantinha, olha lá. Se transformou em uma plantinha, agora eu já sei quem que é. Mas é difícil de matar. Você tem que ficar tirando bastante, olha. Olha isso. E a pessoa sai correndo ali. Olha, não é plantinha mais. Oxi. Perdi ele. Pera aí. Gente, tem que ficar tirando. E olha que eu perdi vida ainda, viu? Pessoas, você perde sua própria vida. Então vocês têm que tomar muito cuidado em ficar tirando qualquer objeto. Tentem atirar só nos objetos que estiverem mexendo. Porque se não, às vezes você acaba morrendo aí, perdendo vida. Ó. Estou só com 25% de vida. Tem um deixar lá que vai ter que tomar no... Gente, acabei de entrar aqui nesse novo mapa. Yard. E olha só o começo já desse mapa. Mano, olha isso. Tem que ter um carrinho escondido, minha gente. Atrás da porta caída. Meu Deus. Esse mapa está bonito, hein, gente? Olha isso. Achei que tem um carrinho ali, olha. Olha só o verdinho. Olha isso, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu chamei até um inscrito aqui. Pra ajudar eu a gravar. E olha isso. Gente, olha o carrinho verde. Meu Deus. Vou falar pra ele olhar, né? O carrinho... Ah, ele já está olhando. Carrinho verde. Mas isso é só o começo do mapa, galera. Eu vou mostrar mais coisas. Vamos ver se a gente vai encontrar mais carrinho escondido no mapa. Vamos só ver. Ó, a prateleira vazia. Ó, eu vou pegar minha Coca-Cola. Não, Coca-Cola não, né, gente? Tinha que ter suco de laranja. Pra tomar. Ó, tem que ter plantinha. Olha isso, gente. Ó, o caminhão. Ai, que delícia de Coca. Tem que ser suco, menino. Suco de laranja é bom. Ó, tanto escada, minha gente. Tá cansando as pernas. Que isso? Ó, tem um lápis. Só faltou a folha, né? Porque como é que eu vou desenhar? Não, vou rabiscar a parede, né? Gente, o mapa ficou muito legal, viu? Olha o tanto de coisa. O mapa é pequeno, né? Muito grande. Ó, mas tá bonito. Olha isso. Ficou bem legal. Agora eu lembro aí, mandando um salve aí pra vocês, galera. Ele que está participando, eu junto do vídeo. Um salve aí pra ele. Isso é um sonho realizado. Ó, gente. Fiquei emocionada. Sem palavras. A alegria dele, gente. Vai estar aparecendo no vídeo aí, junto com vocês. E atualizaram mapas no Block Strike. E olha só pra vocês verem o que que eles implementaram aqui. Olha só pra vocês verem, gente. Esse efeito de chão quebrado. Olha isso. Colocaram muitas coisas novas. E ficou bem legal, uns efeitos muito legais. Colocou a escada aqui no meio pra facilitar. Dá pra fazer uns highlights muito top aqui agora, galera. Olha isso. E não foi só esse mapa, como outros novos mapas também que foram atualizados, galera. E olhem isso, galera. Que top. Eu já tinha falado aqui no canal pra vocês de o Block Strike colocar a Beggs com brilhinho rosa, que ia ficar muito legal. Mas olha só. Eles já colocaram a primeira skin no Block Strike com brilho. Olha isso, galera. Muito legal. E também, galera, pode ser que mais pra frente eles tragam novas armas com brilhinho também. Ou pode ser que traga com brilho, com raio, com fogo. Gente, vai ficar muito legal. Olha só pra vocês verem. A proteína do Zon ficou muito legal, gente. Qualidade mística. Olha isso. Olha só. É muito top. Olha só pra vocês verem. Curte, comente e compartilhe. E um grande hambúrguer da Karuma. Fui. Então, eu já vou entrar no mapa novo que saiu. Já vou entrar aqui no novo modo que entrou aqui pra vocês. Vou entrar... Vou entrar aqui no novo modo. Calma. Vou cortar isso. Eu vou entrar. Eu vou estar entrando aqui, galera, agora no novo modo. Estou respirando. Estou chorando. Não, não, não. Ai, galera. Agora eu vou estar entrando aqui no novo modo pra mostrar pra vocês. Que tá muito legal. Vai com a minha risada mesmo, gente. Que senão não vai sair certo o vídeo. Galera, aparecendo aqui no final do vídeo. Pra dizer pra vocês. Que se vocês quiserem que eu traga novos vídeos aqui. Aparecendo no meu rosto. É só vocês deixarem muito like. E assim eu vou estar sabendo que vocês estão gostando.